Ao longo da minha trajetória política, pessoal, eu tenho plantado amor, carinho, responsabilidade, compromisso com aquilo que eu assumo e com as pessoas que eu amo. E eu faço política verdadeiramente amando as pessoas, me colocando no lugar delas. E não poderia ser diferente estar aqui na minha cidade, nos povoados, tendo esse abraço, esse reconhecimento público, né, de amor e de carinho deles comigo. Então não tem como não ser emocionada, não tem como não ser grata a Deus, por ele me permitir ser esse instrumento dentro da comunidade, ser esse instrumento dentro da política, que muitas das vezes é vista a política como algo deplorável, e aqui não, a gente faz da política um instrumento de cidadania, de amor, de carinho, e de cuidado e zelo para com o povo. Yeah, I win every single game, I'm so powerful, I don't need batteries to play, I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today.